Fala galera, vou fazer um vídeo aqui, vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado dessa central aqui Aqui é uma Icon Atom Proton, tá? Então não vou falar muito sobre outras coisas Tá ok? Pra tentar deixar um vídeo mais curto, mas mais detalhado com algumas dicas aí de manuseio da central, tá? Aqui é uma Icon Atom Proton, que é uma Octa-Core com 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna Tela Key LED, tá? Aqui no caso de 9 polegadas Central 100% Plug & Play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação O carro aqui é uma CR-V, modelo que vai de 2007 ou 2008 até 2011 A 2012 é um outro modelo que tem a tela mais na parte superior do painel E aqui ela mantém todas as funções originais do carro Esse carro aqui em particular não tem comando de volante, se tivesse estaria funcionando tudo normalmente Icon Atom Proton, sistema Android 10.0, tá? Câmera de ré, vou engatar ré aqui Câmera frontal Isso já tá incluso no kit, tá? O único opcional que você tem É no caso O ATV na Icon Tá? As câmeras já estão inclusas no kit A câmera, chicote, moldura, tudo Tá? Então Aqui você não tem surpresa quando você vem fazer a instalação De que tem adicional de instalação, de moldura, de chicote, nada disso Tá ok? Diferentemente da maioria dos lugares aí Principalmente o pessoal do centro de São Paulo lá Tá ok? Sistema Android 10.0 Ou seja, ela já é uma central Android Então Se você quiser utilizar qualquer aplicativo Seja ele online O que que você faz? Você vai conectar a internet do seu celular Vai entrar aqui, ó Vai habilitar Vai aparecer Eu tô no caso Eu roteei aquele celular Eu não botei da loja Porque esse daqui Ele vai mais rápido pra mim Poder mostrar pra vocês E conectei aqui, ó Tá conectado no meu celular Tá ok? Aí eu consigo utilizar o Waze Consigo utilizar qualquer aplicativo Seja ele online Eu consigo usar direto na tela da central Eu não preciso necessariamente fazer o espelhamento do celular Alberto, mas essa central tem espelhamento? Tem Ela tem o Apple CarPlay E tem o Android Auto Lembrando Na Proton O Apple CarPlay é com fio ou sem fio Você escolhe como você quer usar E o Android Auto é via cabo Então você conecta o cabo Vai entrar lá Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o aplicativo E você consegue espelhar o celular Normalmente Aqui o Waze já tá na tela Tá vendo? Então eu não preciso fazer o espelhamento do celular Tá ok? Se eu quiser usar o Apple CarPlay Android Auto Venho aqui no aplicativo CarLink Conecto o celular via cabo Se for Android Ou se for o iPhone Via cabo E ele vai fazer a leitura Se eu quiser usar o Apple CarPlay sem fio O que que eu vou fazer? Eu vou rotear a internet do celular do iPhone pra central Que é o acesso pessoal E depois eu vou entrar lá no AirPlay Do... Do... Vou entrar aqui no CarLink E depois eu entro no AirPlay Do telefone E faço pra espelhar a tela E aí você vai andar Usar o Apple CarPlay direto na tela Beleza? Então aqui nós temos O rádio AMFM Uma dica de rádio Às vezes o pessoal reclama muito Que a rádio não tá pegando direito E tal Aí você vai olhar Aqui tem uma engrenagenzinha E aqui tem as regiões de rádio Europa, China América, Estados Unidos América do Norte Então sempre Nas centrais tem que estar Ou Latina Ou South America Que é a América do Sul Tá? Pra que você tenha uma melhor recepção de rádio Isso costuma resolver bastante os problemas aí Tá? A rádio Aqui no caso ela funciona Ah Alberto Mas o carro não tem comando de volante Eu consigo trocar de rádio Sem colocar a mão no rádio? Sim Eu posso usar o Adam Voice Que é o sistema de comando de voz da Icon Próxima rádio Próxima rádio Peraí É que eu abri a rádio manual Desculpa Olha eu pagando saco pra vocês aí galera Oi Adam Próxima rádio Fechar rádio Fechar rádio Fechar rádio Abrir rádio Não é próxima rádio que fala É próxima estação Próxima estação Estação anterior Está vendo o que aconteceu aqui galera Eu confundi os comandos Então outro dia nós já tivemos uns 2, 3 casos De cliente que vem aqui na loja Reclamando que o Adam Voice não está funcionando Que ele pede as coisas que o Adam Voice não faz Veja bem Eu tenho que dar o comando exato Então pra controle de rádio eu tenho aqui Eu venho aqui no Adam Service E ele me fala quais os comandos eu tenho disponível Está vendo Então eu tenho que dar exatamente os comandos Não é falar do jeito que eu quero O rádio vai obedecer Tá Então eu tenho os comandos certos Abrir navegação Fechar navegação Abrir YouTube Fechar YouTube Então eu tenho o comando certo Então o único trabalho que você tem Pra poder utilizar o Adam Voice com sucesso É entrar aqui em Adam Service Olhar os comandos que você tem disponível Pra aquele serviço que você quer usar E decorá-los Você vê que por um instante eu esqueci Qual que era o que fazia a troca da estação E ele não trocou Então é simples Isso acontece Acontece até com a gente as vezes Tá ok? GPS O que a gente tem de GPS? Tenho aqui o Google Maps Que é o GPS online Lembrando, eu preciso da internet pra estar utilizando ele Tá? Apesar que eu consigo programar o endereço E depois eu posso desconectar a internet Que ele me leva offline O Waze Tá? E aqui a gente tem o GPS offline Que é o iGo Tá aqui ó Que você consegue utilizar ele Mesmo se você não tiver internet Você vai conseguir conectar ele E ele vai te levar normalmente Tá? Ah, tô num sítio e não tem sinal de internet Consigo utilizar o iGo? Normalmente Sem dificuldade nenhuma Beleza? Fora isso Pelo fato da central ser Android Ela tem vários aplicativos Que já vem instalado na central Então eu tenho aqui Ferramenta de pesquisa do Google Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Google Chrome pra navegar na internet Facebook Netflix Google Maps Que eu acabei de falar com vocês Reprodutor de música Aqui eu tenho o Waze Eu tenho o YouTube Spotify Tá? E aqui no caso da central O cliente optou Não optou pela TV Nós colocamos a TV online Lembrando que a TV online Ela pega muito bem galera E a vantagem da TV online É que se você tiver numa estrada Numa rodovia E tiver sinal de internet Você consegue assistir normalmente Isso daqui é a TV Globo Tá vendo? A imagem é praticamente em Full HD Fica muito top Isso daqui já vai em todas as nossas centrais Sem exceção A gente já manda com a TV online instalada Funcionando tudo certinho Beleza? Então O que mais nós temos pra mostrar pra vocês aqui? É muito importante E quando você Quer baixar novos aplicativos Ou atualizar os aplicativos Existentes É importante que você mantenha Conectado a sua Play Store Alberto, eu posso colocar minha Play Store pessoal? Eu não aconselho Por quê? Porque a gente tem muita informação Inclusive de cartões de crédito Hoje no Google Então se você Colocar O seu Gmail pessoal O que vai acontecer? Às vezes no estacionamento Lava rápido Ou alguém mal intencionado Ou se roubar nenhum carro A pessoa pode ter acesso Às suas informações E isso pode trazer transtorno Então Eu criaria Um Gmail específico Pro carro Ah, olha lá CRV Alberto 2020 Pronto Conecto Não conecto mais nada nela Não vou ter Não vou ter nenhum tipo de transtorno Após isso Habilitado o Gmail Você vai uma vez por mês Fazer a atualização dos aplicativos Você entra lá na Play Store Vai conectar lá Vai ver, ó Tá vendo aqui, ó Central quando vem nova Aí a gente liga lá no carro Tem nove Tinha nove aplicativos Pra atualizar Tá tudo atualizado E uma vez por mês Você faz isso Pra quê? Pra evitar Que sua central Comece a dar bug De travar aplicativo De não entrar De ficar fechando o aplicativo Isso normalmente É atualização Beleza? Feito isso Você tem equipamento aí Pra anos Pra usar Sem problema algum E lembrando, galera Icon Atom Toda a linha Icon As multimídias Que nós trabalhamos hoje Você consegue migrar Ela pra um outro carro Então eu consigo tirar ela Daqui desse CRV E colocar num Quid Consigo colocar num Civic Que tá ali do outro lado Então Se você comprar um bom equipamento Hoje Daqui dois, três anos Você tem um bom equipamento Pra passar pro seu outro carro Se você comprar um equipamento Pereba Que nem tem gente Oferecendo aí Music Advance Essas centrais Fracas Dizendo que é top De mercado Amanhã ou depois Quando você for trocar de carro Não compensa nem você mudar A central Você identifica Se ela é boa Não Não é pelo que ela tem Ah, eu tenho ali Uma central Android 11 Com Apple CarPlay Android Auto Comando de voz Não Beleza Mas e aí O que ela tem dentro dela O que manda é o hardware O hardware E não o que ela tem Porque qualquer uma tem Eu quero ver funcionar Bem Tá Então se apeguem a isso Que nem tem cliente Ligar Ah, eu vi o seu preço Mas seu preço tá um pouco mais alto Que em Santos Virgênia Aqueles lugares Então, mas você não pode olhar só isso Você tem que olhar o atendimento A instalação O pós-venda Que é o mais importante Prazo de garantia Os componentes da central Que muitas vezes não são iguais Então tomem cuidado Com esse tipo de coisa Que aí as vezes o cara tem lá um carro Desculpa Não tô querendo justificar Mas o cara tem lá um carro De 100 mil De 150 mil E tá preocupado em economizar 200, 300 reais Pra pôr um equipamento Meia boca no carro Que merece um equipamento bom Então tem tudo isso também Não é só preço É custo-benefício É o que eu falo pro pessoal A gente não vende preço Eu vendo custo-benefício E é assim que funciona Beleza, galera? Então qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.sanosgaragen.com.br Então tá aí Instalada Qualquer dúvida É só chamar Valeu!